Nesta terça-feira, 13 de outubro, a Universidade Americana Johns Hopkins divulgou que o número da taxa de letalidade da Covid-19 no Brasil está no menor patamar desde maio. Atualmente, a doença está sendo fatal em apenas 2,9% dos casos registrados. Há cinco meses, no pico da pandemia, essa taxa chegou a ser de 6,9%. Apesar da queda, o Brasil está um pouco acima da taxa mundial, que ficou em 2,8%. Já a Anvisa anunciou que a testagem das vacinas da Johnson & Johnson foi interrompida no Brasil. A decisão vem após a companhia informar, na noite de ontem, que os testes estavam sendo interrompidos pelo fato de um voluntário ter apresentado uma doença desconhecida grave após receber uma dose do antígeno. No Brasil, apenas 12 pessoas receberam uma dose do imunizante, mas o plano é testar ao menos 7.560 voluntários. Segundo a agência, os testes só voltarão agora após uma rigorosa análise de segurança. Em meio ao crescimento do número de casos na Europa, o porta-voz da OMS, Tariq Jazarevich, afirmou que novos confinamentos no continente devem ser aplicados apenas como último recurso. Tariq ainda admitiu que esses decretos não são sustentáveis devido ao grande impacto social e econômico que provocam. Os cálculos dos impactos sociais e econômicos dos primeiros lockdowns ainda estão sendo feitos. Hoje, em evento virtual, o presidente do Banco Mundial, David Malpés, afirmou que a instituição vê 150 milhões de pessoas entrando para a extrema pobreza por conta da pandemia. Já o Programa Mundial de Alimentos da ONU afirmou que precisa de 6 bilhões e 800 milhões de dólares nos próximos seis meses para frear o crescimento da fome. Já o FMI anunciou que a América Latina deve ter a sua maior retração do PIB desde 1960. Apesar disso, o fundo diminuiu a perspectiva de queda do PIB brasileiro em 2020. De acordo com os novos cálculos da instituição, a economia brasileira deve regredir 5,8% neste ano, impacto consideravelmente menor do que os 9,1% de queda esperados anteriormente. Nas últimas 24 horas, foram 10.220 novos casos de coronavírus e 309 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 5.113.628 infectados, 150.998 óbitos e 4.526.975 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 20.641 casos e de 501 mortes. Legenda Adriana Zanotto